E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, como eu já disse em dois vídeos atrás, eu fiquei praticamente uma semana fora do canal por causa da minha internet e eu não consegui fazer a lista dos Deus With Gold, que são as promoções da semana. Mas, eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei nessa semana aqui, que não foi muita coisa, e vou dar uma breve passada lá do que eu recomendo pra vocês pegarem também. Então, aqui eu peguei o Watch Dogs 2, vamos ver aqui, peguei o Watch Dogs 2, paguei R$109 nele, que o jogo que eu tava querendo muito, velho, faz tempo que eu tava querendo. E também peguei o Assassin's Creed 1, o primeiro Assassin's Creed que eu não tinha jogado, e queria muito jogar ele, velho. E lembrando, galera, que jogos do 360 não tem como comprar com o GIFT Card, só se você tiver um 360. Aí você coloca o GIFT Card na sua conta e vai no 360 e compra. Agora, se for no Xbox One, só tem como comprar com o cartão de crédito, que foi o que eu fiz aqui. Ele tá, acho que R$19,00. E eu achei um preço bom e peguei ele, Assassin's Creed 1 e o Watch Dogs 2. Beleza? Então agora vamos lá aqui para as promoções. Para eu mostrar para vocês aqui o que eu recomendo. Lembrando, galera, que já tá disponível para vocês baixar o Evolve Ultimate Edition para assinantes Live Gold. E essas promoções também são para assinantes Live Gold. Aqui, galera, nessa página aqui, o que eu recomendo para vocês. Então vamos lá, o que eu pegaria? Ó, Gears of War 4. Se eu tivesse grana, eu pegaria o Gears of War 4. Tá valendo muito a pena aqui, um preço bem bacana. Principalmente para quem compartilha quanto, consegue um preço bem bom nele. Quantum Break, eu já tenho mídia física. Eu também recomendo para vocês, caso vocês não tenham nenhuma das opções, mídia física ou mídia digital. E Recorrer, eu também, cara, também tô muito interessado nesse jogo. O problema é que é grana mesmo, então eu vou deixar mais para frente. Aqui, o Gears of War Ultimate Edition, para quem é muito fã mesmo, mas mesmo assim, eu acho muito caro, 190 reais. Eu prefiro a versão básica. E esse Gears of War aqui, Ultimate Edition, que é o remasterizado, sei lá, o remake, né? Também tá no precinho bem legal, de 69,50. Apesar que você ache ele em mídia física, até mais barato do que isso aí, uns 50 contos, 60 reais. Lá no Mercado Livre também vale muito a pena. Então aqui, galera, o que eu recomendo para vocês aqui é isso aí. Gears of War Recorrer Quantum Break. Agora vamos aqui, que também tem um saldão da Ubisoft. Vamos olhar lá, que é onde que eu comprei o Watch Dogs. Eu vou recomendar mais algumas coisas para vocês aqui. Aqui, como eu já disse, eu recomendo o Watch Dogs. Não o Watch Dogs Gold Edition, que tá 167 reais. Tá muito caro, eu não sei o que que tem a mais desse Gold Edition, mas para mim a versão simples já é o suficiente, que é o que eu comprei aqui, que está 109 reais. E também eu recomendo a vocês o Watch Dogs Primeiro, que aqui ele tá 55,20, que é a edição completa. Também tem a edição normal, que tá 39,50. Que se eu fosse pegar, eu pegaria normal mesmo. E aqui, deixa eu ver aqui agora, que tem Division, tá no precinho bom também, 91,50. Outro jogo que eu queria muito, mas muito, meu, Farquaad Primal, mas não essa versão aqui, que é Apex Edition. Eu queria a versão normal dele, que tá 63 reais. Farquaad 4 Edition, tá 51 e pouco, se eu não me engano, que é completo. Cara, vale muito, muito a pena também o Farquaad 4. E também tá valendo muito a pena o Assassin's Creed Syndicate. Mas a versão normal, essa versão aqui, a versão Gold Edition, a versão normal dele, acho que tá 69 reais, ou 59 reais. Vale muito a pena também. Olha, Watch Dogs, Watch Dogs, vamos olhar aqui. Olha, T-Division tá no preço bom, 71,60. Recomendo pra caralho também, um jogão. O Bandam do Farquaad Primal aqui, eu não recomendo, porque vale a pena você comprar separado. Porque aqui, o Farquaad 4, aqui, tá 59,60. O Farquaad, no caso, é aquele de cima aqui, que é o Gold Edition. Tá mais barato do que o Farquaad normal. O Gold Edition, ele tá 51,60. O Farquaad normal, ele tá 59,60. Então, vale a pena você pegar o Gold Edition, 59,60, é 51, mais 63. Vai dar quanto? 114 reais. Vai sair mais barato do que esse bundle aqui. Beleza? Então, se você comprar separado o Farquaad Primal e o Farquaad Gold Edition, vai sair mais barato. Então, eu recomendo você comprar separado aqui o Gold Edition e o Farquaad Primal aqui, se você tiver interesse em um desses. Eu já tenho o Farquaad 4, e eu tava muito interessado nesse Farquaad Primal. O problema é, como eu já disse, eu comprei o Watch Dogs 2, então eu não tô com tanto dinheiro pra comprar assim. Senão, eu pegava sim o Farquaad Primal. Agora, esse Triple Pack aqui, tem três Assassin's Creed, que é o Unity, o Syndicate e o Black Frag. Claro, também tá num preço muito bom, 98,67. E só esse preço que é 98,67 é o preço do Syndicate, praticamente. Então, vale muito a pena. Agora, esse Black Frag e esse Unity, ele tem no Mercado Livre, em código de 25 dígitos, que são oficiais, bem mais barato. O Unity, você acha que consegue ele por 10 reais, 8 reais, sei lá, 15 reais. O Black Frag, eu paguei, acho que foi 30 reais nele, no código de 25 dígitos. Então, vale a pena vocês também dar uma pesquisada no Mercado Livre. Beleza? Aqui, o Assassin's Creed Creed, o Syndicate, se eu não me engano, acho que tá 59 reais, eu já tenho ele comprado. Vale muito a pena o jogão, eu ainda tenho que zerar o jogo, só testei ele, vale muito a pena. Jogaço mesmo. Esses cronics aqui, essas trilogias, que é o Trilogia Cronic, 23,60. Poxa, pelo preço, vale a pena sim. Não é um dos melhores do Assassin's Creed, ele é um plataforma lá, 3D. Cara, eu não sou muito fã desse negócio, tanto é que eu nem joguei, eu tenho acho que dois. Eu tenho o China e o... E o outro eu não lembro, o Índia, sei lá, o China e o Índia. Acho que eu tenho dois Assassin's Creed Chronicles, eu só não tenho, acho que o outro. Mas eu não gostei muito não, então, sei lá, vai de vocês aí. Mas pelo preço, acho que vale a pena sim. O Sensor Pass aqui do Assassin's Creed Blackfrag, também é um preço legal, 15,60. Tecrioan, deixa eu ver aqui mais, se vale alguma coisa mais a pena aqui. Então aqui, galera, do 3,60 também que vale a pena aqui. É o Farquai 3, Blood Dragon, Assassin's Creed, como eu já comprei. Deixa eu ver aqui mais. Só isso que eu recomendo para vocês, é só isso, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu comprei o Farquai, o Watch Dogs 2 e o Assassin's Creed, no caso, ou 1. Watch Dogs 2, eu não sei se ele tem algum modo multiplayer. Se tiver algum modo multiplayer e alguém tiver e quiser jogar aí, é só chamar, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto e é nóis. Fui!